Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão, a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui estamos para esse programa da Palavra de Deus meditada. Hoje a liturgia nos vai falar do 1 Coríntios 1, 17 a 25. E ela nos diz assim, Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória para não privar a cruz de Cristo da sua própria força. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam para nós, ela é poder de Deus. Com efeito está escrito, De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, O mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse trecho de São Paulo, aos Coríntios, nós vemos a grandeza da cruz de Cristo. A cruz de Cristo que é o centro. E São Paulo vai dizer, olha, eu manifestei para vocês, eu falei da cruz de vocês sem ir para a oratória. Sem ir para grandes coisas. Por quê? Porque a cruz tem poder em si mesmo. A cruz é a grande sabedoria de Deus para os homens. São Paulo vai lembrar a cada um de nós que nenhuma sabedoria humana, nenhum conhecimento humano tem mais valor do que a sabedoria de Deus. Tem mais força do que a cruz de Cristo. A cruz de Cristo reúne dentro dela todo o poder de salvação. Muitas vezes nós vamos diante das situações da vida com a nossa inteligência. Nós achamos que somos muito inteligentes. Nós achamos que conhecemos tudo. Podemos até conhecer muita coisa. Conhecer o universo, subir para a lua, ver as estrelas, conhecer o fundo dos mares. Conhecer o que Deus nos faz conhecer. Por quê? Porque Deus se revela. Por quê? Porque Deus se manifesta. Porque Deus quer se tornar conhecido. Deus quer que nós conheçamos a Ele. Essa é um pouquinho do que Deus dá a nós. Mas quando a nossa inteligência está ligada somente a nós, nós começamos a tropeçar. Nós começamos a fazer tudo errado. Nós começamos a não conseguir entender o que Deus quer de nós. Mas quando a nossa inteligência, a nossa sabedoria estão colocadas em Deus, aí sim. Aí começamos a compreender o que Deus quer nos dizer. E nós devemos sempre pedir essa sabedoria. Nós temos o livro da Bíblia, que é o livro da sabedoria. E diz, peçam a sabedoria que ela venha lá dos altos céus. Porque a sabedoria é conseguir olhar com os olhos de Deus, sentir com o coração de Deus. Essa é a diferença. Quando nossos conhecimentos se tornam demasiado humanos e achamos que podemos conhecer tudo, aí caímos. Caímos e muitas vezes caímos feio. Muitas vezes perdemos até mesmo a fé. Por quê? Porque achamos que nós podemos dizer tudo. Achamos que nós podemos compreender tudo. Tem um salmo que vai nos dizer, não tem. Eu posso chegar no fundo dos mares, no infinito, e sempre vou ter que dar espaço para a sabedoria de Deus. Porque nós nunca vamos conseguir chegar lá na infinidade de Deus. Mas Deus nos deu um modo para compreendermos o seu amor. Deus nos deu um modo para vermos a grandeza que Ele é. E esse modo que Ele nos manda é a cruz. Por isso que a cruz muitas vezes vai derrubar aqueles que se acham donos da verdade. Nós só vamos entender no fundo o que é o sofrimento através da cruz de Cristo. Através da entrega de Cristo a cada um de nós. É esse grande amor que deu a vida por nós é que vai nos ajudar também a compreender a nossa vida. Também a compreender o porquê do sofrimento, o porquê do amor. É por isso que São Paulo vai dizer, olha, a cruz é um tropeço para aqueles que acham que entendem tudo. Para aqueles que usam somente a razão. A cruz vai tropeçar. Por quê? Porque não é por ali que nós conseguimos ver. Mas ele diz, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Entrar na sabedoria de Deus é conseguir deixar que Deus fale em nossa vida. É mover a nossa vida conforme a fé. É colocar a nossa vida na cruz de Cristo. No amor que Ele teve para conosco. compreender que nenhuma inteligência humana vai conseguir sondar todos os mistérios de Deus. Por quê? Porque são insondáveis. Essa é a nossa finitude. Deus nos dá inteligência, sim, e quer que a usamos para o bem. Mas nunca vamos conseguir entrar na grandeza total de Deus. Podemos nos esforçar. E é isso que devemos fazer. Nos colocar no caminho de Deus, confiar na Sua presença, amar a Ele. Aí sim, aí nós podemos crer sem ver. Nós podemos nos entregar ao Senhor. Podemos deixar que a Sua sabedoria trabalhe em nós. Então olhemos para a cruz, que é a força daquilo que Deus quis nos dizer. E podemos compreender o que São Paulo quer nos dizer. Nós, porém, somos pregados em Cristo, junto com Ele. Junto dessa cruz, que deu a vida para salvar cada ser humano. Aí sim, a nossa sabedoria movida pela fé, começa a compreender um pouquinho mais dos desígnios de Deus sobre a nossa vida. Que Jesus possa fazer em nós a Sua história. E que possamos confiar sempre no Seu amor doado por nós na cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.